Música Gestão de produtos florestais não madeireiros Você sabe o que são produtos florestais não madeireiros? São produtos oriundos da floresta como folhas, galhos, frutos, castanhas, aíses, entre outros utilizados tradicionalmente há milhares de anos pelas populações da Amazônia e também de outros locais Estes produtos podem ser utilizados para fins medicinais, alimentícios, cosméticos, utensílios, construção, dentre outros Música Os óleos vegetais são compostos, extraídos das plantas e das suas estruturas como frutos, galhos, folhas e raízes Os óleos vegetais são uma forma eficiente de se obter produtos com alto valor agregado Música Os óleos vegetais se subdividem em óleos fixos, óleos essenciais e óleo resina Música Os óleos fixos são aqueles retirados de frutos e sementes oleaginosas, possuindo grande quantidade de gordura em sua composição Música Os óleos fixos podem ser extraídos de diversas formas A mais usual para os produtos da Amazônia é através da prensagem a frio e prensa contínua Música A configuração básica de uma usina de extração por prensagem a frio dispõe dos seguintes equipamentos Música Os óleos essenciais são aqueles que são obtidos a partir de galhos, folhas e troncos de plantas aromáticas E diferentemente dos óleos fixos, estes se evaporam com bastante facilidade Música Usualmente os óleos essenciais são extraídos de duas formas Hidrodestilação Neste processo, o material fica submerso em água em um equipamento chamado hidrodestilador Que faz com que o cheiro seja canalizado junto com o vapor por uma serpentina E logo após resfriado para condensar e se transformar em óleo essencial e hidrolato Outra forma de extrair é pelo processo de arraste a vapor Este processo se assemelha bastante com a hidrodestilação Porém o material não fica submerso em água Tendo contato apenas com o vapor gerado por uma caldeira Música O óleo de copaíba é na verdade caracterizado como óleo resina Para a extração do óleo de copaíba deve ser utilizado um trado para perfurar a árvore até o centro do caulo Depois inserido um cano de PVC acoplado a uma mangueira para canalizar o óleo até um recipiente adequado É importante seguir todas as boas práticas de extração para não danificar a árvore E comprometer futuras extrações naquele mesmo indivíduo É importante deixar a árvore descansando de dois a três anos antes de explorá-la novamente Qualidade e rastreabilidade Grande parte dos produtos não madeireiros são destinados à indústria alimentícia, cosmética e farmacêutica Estas indústrias são bastante exigentes em relação à qualidade do produto E também exigem a informação de onde, por quem e como o produto foi produzido Isto chamamos de rastreabilidade A entrega de produtos fora do padrão de qualidade e rastreabilidade Põe em risco a relação com o cliente e pode acarretar na perda de grandes oportunidades para a comunidade Na seleção de frutos e sementes, o produtor deve escolher os frutos e sementes sadios Sem a presença de fungos ou podridão e armazenar em local arejado pelo menor tempo possível Cuidado na limpeza Evite ferir os frutos e sementes com um terçado Para que não haja exposição do produto e, por consequência, contaminação Olha essa dica valiosa Não misture frutos e sementes cortados ou machucados com os demais Para não ter risco de perder o lote Utilize recipientes próprios para o armazenamento dos produtos Não utilize recipientes que tiveram contato com gasolina, óleo diesel, óleo lubrificante ou quaisquer outros produtos químicos Para entender se um produto tem ou não rastreabilidade, deve-se responder as seguintes perguntas O que é? Qual produto estamos trabalhando? Quem produziu? Onde produziu? Para onde está sendo levado? E como organizar tudo isso? Começamos com o mapeamento de espécies ou inventário florestal Esse mapeamento é importante para calcularmos a produção e sabermos onde as árvores e palmeiras estão O mapeamento consiste em medir a circunferência e altura Registrar a localização com GPS Identificar e registrar a espécie ou nome popular E, por último, criar um código para cada árvore ou palmeira Com o mapeamento realizado, planeje e registre sua atividade Verifique os equipamentos e itens de segurança necessários Calcule e registre sua logística O planejamento de logística deverá incluir Quanto tempo gastei em meu percurso até o local de coleta Quanto gasto em frete ou combustível Quantos ajudantes foram contratados Quanto deve ser levado em alimentação para cada trabalhador Para onde será levado a produção Como será armazenada a produção Por fim, devemos calcular o gasto previsto na atividade E identificar qual a produção mínima para conseguirmos obter lucro E como otimizar o tempo e os recursos disponíveis Bom trabalho! Tchau! 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 Tchau!